Olá pessoal, Aulis Carlos Burgos aqui. Bem-vindos a Burgos Eletrônica. Já já vai começar o vídeo de hoje, mas antes, um pequeno recado. Nós estamos com promoção na Burgos Eletrônica. Você pode adquirir todos os nossos cursos por apenas R$ 350,00. Primeiro link da descrição do vídeo, também vai ficar no comentário fixado. E, além de você ter todo o pacote de cursos da Burgos Eletrônica, você vai poder acessar o curso de amplificadores de áudio assim que a gente acabar de gravar ele. Por falar em cursos de amplificadores de áudio, se você quiser se matricular nesse curso na dada tempo, também no primeiro link da descrição, na verdade é o segundo link, você pode fazer a sua matrícula. R$ 200,00 é o curso. E para quem é membro do canal Burgos Eletrônica, apenas a metade do preço R$ 100,00, tá bom? E também, se você quiser adquirir os cursos individualmente, é só ir lá na nossa loja virtual, burgozeletronica.com.br. Aqui na descrição do vídeo, no final do vídeo vai aparecer aí uma figurinha na tela que você clicando já vai fazer a compra dos cursos direto. Tá bom, pessoal? Então, vamos ao vídeo de hoje. Então, pessoal, não deixem de observar aqui na descrição do vídeo as promoções para você ter todos os cursos da Burgos Eletrônica ou então entrar no curso de amplificadores ou adquirir os cursos pela metade do preço, só vai até domingo, até dia 30, tá bom? Então, aproveita lá. Então, nessa aula aqui, pessoal, nós vamos falar sobre potência elétrica, tá? Vamos tirar algumas dúvidas de quem estuda ou quem trabalha com eletricidade ou eletrônica. Ainda tem pessoas com dúvidas em relação a esse tema. Em primeiro lugar, o que é potência? Potência é a velocidade com que uma forma de energia é convertida em outra forma de energia. Por exemplo, o carro converte a energia mecânica em energia cinética, que é uma energia associada ao movimento, tá? No caso do carro, a potência dele é indicada numa unidade chamada HB, horsepower, ou cavalo de força. No caso da eletricidade, a energia elétrica pode ser convertida em uma outra forma de energia e a velocidade com que a energia elétrica é convertida chama-se potência elétrica, né? Que, no caso, é medida em watts. Um resistor como esse, por exemplo, converte toda a energia elétrica que ele consome em calor. Uma lâmpada incandescente converte a energia elétrica em luz e calor. Um rádio converte a energia elétrica em som e calor. Uma TV converte a energia elétrica em som, imagem e calor. Um dispositivo mecânico, por exemplo, uma batedeira, que é um aparelho de linha branca. Batedeira, tem um motor lá, e o motor converte a energia elétrica em energia mecânica e calor. E assim por diante, tá? Então, quanto mais rápido o dispositivo consome a energia e converte em outra energia, maior a potência que ele possui. No caso aqui, pessoal, eu tenho uma fonte de, nesse caso aqui, 12 volts, e eu vou ligar ela neste resistor. Pra gente calcular a potência elétrica em watts que ele vai consumir e converter em calor, eu vou usar a lei de ohm modificada. Eu vou pegar a tensão, que é esse valor aqui, vou multiplicar por ele mesmo, 12 vezes 12, que dá 144, e vou dividir pelo valor desse resistor aqui, ó. Esse resistor é de 10 ohms. Então, se eu dividir 144 por 10, dá 14.4 watts. Então, ele vai consumir 14.4 watts. Obviamente, esse instrumentinho aqui tem uma tolerância, esse outro instrumentinho aqui tem outra tolerância, e o resistor em si tem uma tolerância. Então, provavelmente, você não vai medir exatamente 14.4, mas alguma coisa próxima. Então, vamos ligar aqui, ó, o resistor. E vamos ver qual é a corrente que circula por ele. Ó, 1.1. 1.1 é 12, aqui no caso, se eu multiplicar uma pela outra, 12 volts multiplicado por 1.1 ampere, dá 13,2 watts. Então, você pode descobrir a potência, se você tiver a tensão e a corrente, multiplicar uma pela outra, e dá a potência de 13.2 watts. Só que aqui nós temos um pequeno problema. Qual é o pequeno problema que nós temos? Esse resistor aqui, ele tem o que se chama de potência nominal. É a máxima quantidade de energia que ele pode converter em calor. E no caso desse resistor, é 10 watts, ó. A máxima potência elétrica que ele suporta é 10 watts. Tá vendo? 10 watts. Só que ele tá consumindo 13.2. 13.2. 13,2, ó. 13,2. Obviamente que ele vai esquentar pra caramba. Ele vai esquentar bastante. Ó. Ele já tá bem quente. Tá? Ele vai esquentar uma hora. Se você deixar ligado, ele vai começar a sair fumaça. É claro que vai demorar um pouco. Olha lá, já tá saindo, ó. Ó. Não sei se dá pra ver. Já tá saindo fumaça dele, tá vendo? Por que que tá saindo fumaça dele? Porque... Ele aguenta até 10 watts de potência. Mas eu tô fazendo ele dissipar 13. Então, obviamente, como a potência que ele tá dissipando é maior do que a que ele suporta, ele vai... Vai sair fumaça. É igual esses daqui, ó. Esse daqui é 10 ohms também. Ó, tá vendo? 10 ohms. Só que ele é pequenininho. Olha só. Ele tem um corpo muito pequeno. Ele suporta até 1 quarto de watt. Potência muito pequena. Muito baixa. Se eu alimentar ele com essa mesma fonte... Ora, se esse daqui não suporta os 13.2 watts... Vocês imaginem esse daqui, ó. Eu vou até desligar a fonte pra conectar. Ó, vou conectar ele. Na hora que eu ligar a fonte, olha o que vai acontecer com ele. Olha lá. Tá vendo, ó? Ele vai queimar. Queimou. Tá vendo? Não tem mais corrente passando por ele. Por que que ele queima? Porque eu fiz ele dissipar muito mais potência do que ele suporta. Olha como é que ele ficou queimadinho. Tá vendo, ó. Vou torrado. Então a potência elétrica é isso. É a velocidade com que a energia elétrica é transformada. No caso dos resistores, a potência marcada no corpo dele é o máximo que ele suporta. No caso desse é 10 watts. E esse daqui é 0.25. Esse pequenininho. 0.25. Tá? Fazendo ele dissipar... Fazendo ele dissipar... Fazendo ele dissipar 13.2, esse daqui saiu fumaça e esse daqui queimou. Agora eu tenho um detalhe, pessoal. Se eu diminuir a tensão pela metade, quer dizer que a potência vai ser diminuída pela metade? Ó, 6 volts. Vamos colocar nesse aqui, ó. 6 volts. 0.5. 0.5, ó. 0.5. Um pouco mais. 0.5. 6 vezes 5 dá 3. 3 watts. Olha, então quer dizer que de 12, um pouco mais de 12, 13.2, ele diminuiu pra 3. Então quer dizer o seguinte. Se você diminuir a tensão pela metade, a corrente vai diminuir pela metade e a potência vai diminuir em um quarto do valor. Ó, diminuiu a tensão pela metade, automaticamente a corrente vai diminuir pela metade e multiplicando as duas metades dá um quarto. Então a potência vai ficar quatro vezes menor. Então reduzindo a tensão pela metade, a potência dissipada fica quatro vezes menor. Agora o resistor tá aquecendo bem menos. Ele já tava quente, na verdade, tá? Mas agora ele vai trabalhar dentro da especificação dele, que é 10 watts. Aqui no caso ele vai consumir 3. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse assunto de potência elétrica. Então a potência você determina multiplicando a tensão pela corrente. É a velocidade com que a energia elétrica transformada, no caso dos resistores, tem um valor indicado no corpo, que é a máxima potência que ele pode dissipar. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja no caso nos comentários. Podem comentar à vontade. Aproveitem a promoção aqui, ó, que tá acabando. Essa semana é a última semana das promoções da Burgos Eletrônica. Então, nos vemos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até.